Oi meninas, sejam todas bem-vindas a Ursula Angel, nosso canal de moda aqui pra todas, né, pra todas as meninas de todas as idades, de todos os biotipos e muito obrigada pela presença de vocês aqui todos os dias, sim, porque temos vídeos todos os dias e hoje eu quero atender o pedido da nossa Lisângela Brito, beijão Lisângela pra você e ela tem dúvidas, né, de como usar a pantacor combinando com uma blusinha aí, que blusinha usar, ela quer sugestões de blusas para o calor, né, então vamos aqui algumas inspirações pra você, Lisângela e pra todas as meninas que amam pantacor e tem essa dúvida aí na hora de escolher uma blusa pra usar aí no nosso verãozão que tá chegando, já chegou, né, por acaso já chegou. A primeira delas não tem muito mistério, que são as blusinhas de alcinha, de viscose, de seda, então tá aqui, uma bela pantacor, super aí clássica, né, a preta com uma costura, uma costura não, uma modelagem que vai abrindo, né, ao longo dela e a blusinha que é uma, vamos dizer assim, uma regatinha, uma blusinha mais arrumada, de seda, de viscose, que tem uma bonita estampa, então a primeira blusinha aí de calor que eu trago aqui é a clássica blusa de alça, então colocar sempre por dentro da calça pra acinturar o seu corpo e sem mistério, meninas. Quanto a cor, você fica aí a cor do seu agrado, se a pantacor for preta, combina com tudo, se a pantacor for colorida, for de outra cor, tente achar uma blusinha ou escolher uma que se aproxime com a cor da pantacor que você está usando pra dar aquela visão longe linha do seu corpo, porque a pantacor já te corta, né, ali na batata da perna ou na panturrilha, né, então é bom você usar cores que te alongam, como nesse exemplo aqui. Temos uma pantacor estampada, por sinal, uma estampa lindíssima, então você vai escolher uma blusinha aí de verão, fresquinha, de seda, que tem uma cor que se repete na estampa, né, no desenho da estampa, então temos um rosê em cima e temos um rosê embaixo, então as cores conversam, tem uma continuidade, então a menina, mesmo baixinha, ela fica mais alongada por esse truque de estilo, vamos dizer assim. E outro truque aqui, fashion, que eu sempre repito, é colocar a blusinha por dentro da pantacor, pra te deixar bem acinturada, bem bonita. Essa blusinha aqui, olha só o detalhe dela na gola, tem uma, como se fosse uma choke, né, uma golinha, e ela não é de alcinha, porém ela deixa os ombros livres, porque afinal de contas estamos falando aqui de blusinhas de calor. Vamos pro próximo? Próximo look de verão com pantacor, e que pantacor, né, gente? Olha essa pantacor maravilhosa, que calça linda, tem tudo que amamos. Tem o laço aí na cintura, a faixa, tem esse detalhe na frente frontal de botões e temos aí duas fendas maravilhosas. Essa pantacor já é de alfaiataria, é de um tecido mais espesso, que é estruturado, né, e de algodão, me parece de algodão, e a blusinha que é o nosso foco aqui também, um ombro a ombro, então outra sugestão de blusinha de calor, são as blusinhas ombro a ombro de viscose, com babado, botão na frente e listras, né, a listra é uma coisa, é uma estampa clássica, que dá pra usar aí sempre. E olha como a listra tem o rosê que conversa com a cor aí da pantacor, excelente, um look lindo, sofisticado aí pro verão, que dá pra diversas ocasiões, muito bonito de se ver. Vamos pro próximo? A próxima pantacor também é no tom verão, rosê, né, lindíssima, também tem esse laço na cintura e a blusa, vamos pra blusa, a blusa tem flores, estampa de flores, mas no floral discreto quase nada e ela tá com uma cor aí também bem verão, verde água, muito bonito e perceba ombros de fora, então essas blusinhas aí arrumadinhas e de verão, elas dão um toque todo especial aí na composição do look, a sua produção fica chique, né, mesmo você estando aí fresca, né, fresh pro verão. Vamos para o próximo agora, um look bem clássico, preto e branco, um look que vai até pro trabalho, com uma pantacor preta de algodão, olha que linda essa pantacor, e uma blusinha básica branca mesmo, não é uma regata, é uma blusa, ela colocou por dentro da calça também, e foi, gente, maravilhoso esse look, perceba sempre, eu não tô comentando sobre o sapato, mas dá uma olhada nos sapatos que estão sendo usados aqui nessas fotos, pra vocês também se inspirarem, e um look super correto, lindo de se ver, e clássico, básico, né, e sem mistério nenhum. E a última pantacor que eu trago aqui é essa de viscose, super fácil de achar, é bem tradicional, né, eu costumo dizer que essas pantacores de viscose, eu gosto de ficar em casa com ela, aquela história de estar sempre arrumadinha dentro de casa, porque de repente você trabalha em casa, você tem visitas toda hora, então é sempre bom estar arrumadinha. E olha que look bacana pra você estar arrumada, dentro de casa, bem composta, fresca, com essa regatinha azul maravilhosa, aqui é o único look que a blusinha fica mesmo soltinha, por quê? Porque não é uma blusinha, é um cropped. Então o cropped já tem essa modelagem, né, mais curtinha, pra permitir que você não precise colocar a blusa por dentro da calça. Então lindo, lindo, maravilhoso esse look, super confortável e estiloso. mesmo que a cor não seja complementar com a calça, não seja em tom de verde, deu uma harmonia aí, ficou bonito, é uma cor clara, não é verdade? Então não vamos dizer, não agrediu a nossa vista, ficou bacana, ficou super legal. Tá bom, gente? Então espero que tenha ajudado as meninas aí que estavam com essa dúvida acerca de blusinha. Vou mostrar uma minha aqui, que eu uso, é uma blusinha também de alcinha, com essa modelagem nadador, né. Então blusinhas de viscose, então põe por dentro da pantacor, né, ou de uma pantalona mesmo e sai arrasando por aí, não tem mistério. Agora eu quero ler os comentários, vamos ver aqui, eu quero mandar um beijo pra Jaqueline Sodré Marinho, beijo Jaqueline. Ela me perguntou onde fica a Empório, a Empório aqui no Rio, fica na Rua do Ouvidor, no centro do Rio, e aqui em Niterói fica na Rua da Conceição, tá bom? Se eu não me engano tem Empório também em Minas Gerais, Espírito Santo. Dá uma passadinha lá no Instagram da Empório e no site, porque tem todos os endereços lá. Tem Petrópolis também, tá bom, meu amor? Beijo pra eu, Dilsa Merencio. Beijo, Edilsa. Edilsa, muito obrigada, tá, Edilsa, muito obrigada pelo seu carinho. Simone Maria Saraiva Leite. Ela também tinha dúvida, né? Eu sempre tenho dúvida de que blusa usar com ponta cor. Ah, ponta cor, aí. Foram duas, então, né, meninas? Duas meninas que estavam com dúvida sobre blusas e ponta cor. Então, Simone, o vídeo também foi pra você. Aproveite aí as dicas. Se vocês quiserem, já que é uma dúvida tão recorrente, me engasguei aqui, farei outro. Farei outro vídeo, sim, com certeza. Me mandem aí nos comentários se vocês querem mais, né? Mais blusinhas, inspirações em blusinhas. E o último beijo foi pra Mavi Rose. Beijo, Mavi. Muito obrigada pelo seu comentário super carinhoso, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Desculpa a ausência de maquiagem de novo. Eu sei que eu tô muito... Tô me desculpando muito por isso, né? Porque tá corrido muito mesmo. E hoje tá bem abafado aqui no Rio, pra variar, né? Hoje eu tô com um vestidinho vermelho. Que eu vou fazer um stories mostrando lá nos stories esse vestidinho vermelho que é da Emporio. Falando nisso, agora que eu lembrei que eu li um comentário aqui que eu fiquei impressionada. Deixa eu ver aqui. Sobre o preço da roupa. Deixa eu ver se eu... Ai, tá aqui, olha. Foi a Wanda Aparecida Lacerda. Ela me diz beijo, Wanda, pra você. Ela disse... Oi, Ursula. Também amei o vídeo de ontem. Quer dizer, o vídeo de ontem dessa loja Emporio, eu gostaria que tivesse uma loja dessas aqui na minha cidade. Tudo lindo e baratinho. Aqui as roupas mais baratas que você mostrou seriam em torno de uns 149 reais. Gente, muito... Wanda depois me diz de novo onde você mora. Porque uma roupa de viscose por 149 reais, uma roupa simples, né? Por 149 reais, esse vestido de viscose que eu tô usando, ele foi 50 reais. É de lá também, da Emporio. Eu vou mostrar no... Eu vou mostrar nos stories, ele todo. E é uma viscose boa, já é do ano passado. E ele tá novinho. Então, eu vou... Gente, eu fiquei impressionada. Impressionada como... Como é cara a roupa, né? Em alguns estados e outros não. Impressionante mesmo. Então, tá, gente. Espero que um dia isso mude. Porque não tá certo. Não tá certo que todo mundo merece se vestir bem. E... Eu já acho a roupa cara aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é bem mais barata. A gente já sofre aqui. Não é verdade? Mas eu não vou me alongar não sobre esse assunto. Dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Você que tá chegando agora. Depois a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom? Que é interessante. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!